Recomeçou? Pronto, obrigado. Então, sendo f e g funções diferenciáveis, tem-se. Quem é a derivada de f vezes g em x? É a derivada da f em x, em g de x, mais f de x vezes a derivada da g em x. Isso, qualquer que seja x, no domínio do produto. Tá? Logo, você tem o seguinte, ó. Então, f de x vezes g linha de x. Isso vai ser igual à derivada de f vezes g menos f linha de x vezes g de x, que eu vou escrever assim. g de x vezes f linha de x. Isso é verdade, qualquer que seja o x, no domínio da f vezes g. Daí, você tem o seguinte coisa. Se duas funções são iguais, né, a integral indefinida é igual. Então, a integral indefinida é, tá? f vezes g linha de x, integral em x, tá? Isso é igual à integral de, colocar aqui entre o colchete, de f vezes g linha, menos, da, da, tx. que é igual, olha, isso aqui, na hora de resolver essa integral, uma integral já saiu. Porque a integral da derivada, indefinida, é a própria função. Então, isso aqui dá a função f vezes g em x, ou seja, dá f vezes g em x, menos, aí fica faltando essa. tá? Que é a integral de quê? De g de x, vezes f de x, de x. Ou seja, vamos colocar a fórmula aqui em destaque, tá? Olha o destaque, ó. Tá? A integral, a integral, a integral, de f de x, vezes g linha de x, isso aqui, é f vezes de x, vezes g de x, menos, a integral, de g de x, vezes, f linha de x. Essa fórmula, qualquer procedimento, de integração, que use isso aqui, se chama integração por partes. Tá? Você vê que não tem nada de mudança de variável aí, não. Apesar do que eu vou fazer aqui, pra você memorizar facilmente. O que é que diz? Se diz que a integral de f de x, vezes g linha de x, integral de x, é a f de x, vezes g de x, né? Tá? Fórmulazinha. A integral da f, vezes g linha, é f vezes g, menos a integral de g, vezes f linha. Você achar complicado memorizar isso, tem um processo mnemônico, que não é a mudança de variável, é só um processo mnemônico, que... diz o seguinte. Assim, 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 com u igual a f de x e v igual a g de x tem-se. Quem é o du? e quem é o dv? Tem-se isso aqui. u f linha de x, dv de linha de x, dx e, portanto, olhando para a fórmula lá, olha aqui, olha aí, presta atenção, ei. ó, quem é o u? f de x. Quem é isso aqui? dv. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Deu. Então, você tem um processozinho, um procedimento mnemônico para gravar, ou seja, como é que fica a forma? integral de u dv é igual a quê? uv u vezes v uv menos a integral de v du. Tá? Desde que o u seja f e v seja z naquilo lá. Naquilo lá, ó. É aquilo lá que você vai ter, então você grava. u dv tá? Isso é útil? É. Vamos ver. V é a integral, ó. Vamos lá. A integral de x vezes a exponencial de x. Tá aí, ó. Então eu vou olhar pra cá, ó. Eu quero usar isso aqui, então solta os olhos que... Eu vou querer que isso seja o u. Isso aqui seja quem? dv. Bem, o u eu já tenho. Então observe, ó. Com u... Com u com u igual a x e quem deve ser o v pra isso aqui ser o dv? É uma integração. Que é a integral de elevado a x. Elevado a x. Então tem-se. dv. Quem é dv? É o dx. E quem é o dv? Então tá na fórmula. O dv. O dv. Logo... Por integração por partes. Integração por partes. Tá? Logo... Por integração por partes. Tá? Essa formulazinha aí se chama... Olha aqui, ó. Isso aqui chama-se o quê? dv. Aqui. Integração... Por... Parte. Eu não gosto muito do nome não, mas é o que se usa. Tá? Integração por parte. Então, veja como é que vai ficar. Vai ficar como? Vai ficar. Vamos lá, para a sua integral. Integral... De x vezes elevado a x. Ó. Quem é isso aqui? u... dv. Então, quem é a integral de u dv? u vezes v. u é x. E u v... elevado a x. Menos o quê? v... que é elevado a x. du, que é u... dx. Ó, exatamente, ó. u vezes v, ó. u vezes v. Integral de u dv é u vezes v. Menos a integral de quem? v. Integral v du. A integral de v du, não. Integral de v. A integral v du. Assim que se fala. Tá? E aí, simplificou? Simplificou. Porque quando você joga para o outro lado, que é a integral de elevado a x. Então, morreu. Então, isso aqui fica... x elevado a x menos elevado a x. E agora aparece a constante. Que eu deixei para a integral. Então, tá aí. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... A integral... de x elevado a x. Integral em x. Quem é? É x vezes elevado a x. Menos elevado a x. Mais uma constante. Tá aí. Então, essa é a integral. Digo. Pode falar. Há umas vezes eu tenho dificuldade, assim, porque eu tenho que ser muito... E aí eu vejo que a minha escolha não foi com o governo de gente, aí eu troco... Aí volta. Então, assim, seria uma... Não. Não tem uma fórmula, assim, dizendo é ir... Faça aí, não. É o bom senso. Você faz para dar certo. Aí como é que você faz para dar certo? Você aprende resolvendo. Tá? Resolvendo vários e vários. Aí você vai adquirindo experiência. Tá? E aí você... Então, não tem. Não tem. Se você fizer e não der certo... Volta. Se você fizer e você encontrar que zero é igual a zero, não serviu para nada. Tá? Aí você volta. Tá bom? É, porque dependendo da escolha, em alguns casos você faz a mudança de variável, aí não dá certo, aí faz de novo, aí você vê que você mostra que zero é igual a zero. Aí... Pra que que isso? Não é útil, irmão. Tá? Então, outro. Vamos ver outro aqui, ó. Integral... Integral... de x vezes o seno de x. Ó. Tá? Ó, salto os olhos aqui. Vou pegar esse aqui, ó. O... dv. dv. E aí? Quem vai ser essa integral? Bem, quem deve ser o... Ó. Com 1 igual a x. Com 1 igual a x. E v. Quem deve ser o v pra dar isso aqui? Menos o... Cossil. Aham. Você vai ter o quê? D1. Já diminuiu, ó. Né? A dificuldade, você facilitou. Porque o du não tem x multiplicando, né? O du é o dx. E... O dv... Bem, o v foi escolhido. De modo que o dv seja o que tá lá. Logo... Entendido? Logo... A integral... Vamos lá. A integral... A integral... De x... Vezo 100 de x. Integral em x. Essa integral é a integral o quê? U... dv. Isso vai ser o quê? Vai ser... U vezes v. U vezes v. U vezes v, ó. Que dá x... Vezes menos cosseno de x. Ó. Isso aqui é u... Vezes v. Menos... Menos... A integral de quem? De v. Que é menos o cosseno de x. Mais... Dx. Que é a integral de quem? De v. De u. Que fica igual a quê? Menos x... Cosseno de x. Mais... A integral do... Cosseno de x. Então fica o quê? Menos x. Cosseno de x. Se eu não estiver errado. E a integral do cosseno? É o seno. É o seno. Aí aqui aparece mais uma constante. Ou seja... Ou seja... Vamos organizar. O que foi que eu encontrei? O que foi que eu encontrei? Eu encontrei... Que... A integral... Ó. Qual é a integral? A integral de x... Centro de x... Integral indefinida. Isso é igual... A menos x... A menos x... Vezes o coseno de x... Mais... Mais... Centro de x... Mais uma constante. Ou seja... Essas são todas as funções cuja derivada é x centro de x. Vamos fazer uma verificação. Só para ver se eu não errei em conta. Prova real. Prova real. Vamos lá. Verificação. Verificação. Para ver se eu não errei. Como é que eu sei se eu estou certo? Como é que eu sei se eu estou certo? Deriva isso aqui. Né? Ver se eu não errei em conta. Quem é a derivada em relação a x... De menos x... Cosseno de x... Tá? Mais... Centro de x... Você não está a constante? Porque a derivada é a constante para zero. Então quem é isso? Isso é aqui. Derivada da... Primeiro. É que é do produto, né? Que fica menos... Cosseno de x... Aí fica... Mais... Menos x... Vezes a derivada do cosseno. Quanto é? Menos o cento de x... Mais a derivada do seno. Quanto é? Cosseno de x. Então isso aqui vai dar quanto? Cancela isso com esse, né? Então vai ficar x... Cosseno de x. Correto. Tá? Verificando. Não errei em conta. Tá? Não errei em conta. Tá? Pra você ver que tá... Ó. Quanto tempo aí, gado? Fica de ouro. Dezoito? Dá uma parada. Super가지TC. É caregiveri? Tá? Tá? Nós... Tá?